Gente, bom dia! Agora eu vou fazer o misto mesmo, tá? Vou usar a sanduicheira. Ontem eu tentei fazer o misto, mas virou mais uma panqueca. Hoje eu vou fazer o misto, vou fazer recheado com mussarela e salaminha. Vai precisar de um ovo, uma colher de sopa cheia de requeijão e uma colher de chá de fermento. O fermento eu só coloco no final, né? Após a mistura tá batida. Eu uso esse batedor elétrico, mas você pode usar um garfo, um fuê, o que você tiver na sua casa, tá? Uma colher rasa de fermento. Eu passei banho de porco nessa forma. Você pode passar azeite, óleo de coco. Agora você vai colocar na forminha. Raspa com um pão duro, né? Que fica na vasilha. E leva no micro-ondas por dois ou três minutos. Eu vou colocar dois minutos e meio. Porque o meu micro-ondas é forte. Se você não tiver uma forma dessa, você pode colocar num prato fundo também, tá? Não tem problema. Tá aí o nosso pão low carb. Tá esse pão sem carboidrato. É só desgrudar um pouquinho aqui, que ainda pegou. E fazer o seu misto. Você recheia como quiser. Pode ser presunto, queijo. Pode usar manteiga. Pode usar o que você quiser. Aqui é uma fatia de queijo. Eu vou dobrar ele assim, ó. Coloquei o salaminho e eu vou dobrar ele assim. Eu vou passar um pouquinho de manteiga pra dourar. Gente, olha isso. Olha que maravilha. Compartilha essa receita. Divulga o nosso Insta. Porque essas receitas, ela não é só pra dieta HCG. É pra vida toda. E como de manhã eu não funciono sem um cafezinho com leite. Vou comer esse mistinho, tomando esse cafezinho com leite douty gusto. Hummm.